Música Mas eu li nos jornais que os senhores estavam apoiando os filmes. Mas só os dos filhos do dono. Quem nunca escutou a expressão uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Foi uma época em que cineastas conseguiam viabilizar seus filmes sem dinheiro e sem uma grande infraestrutura. Mas era viável. Vamos lá, na garra, junta. O digital hoje está trazendo isso. Até voltando a um espírito que houve há algum tempo atrás. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. Hoje o mundo está digitalizado. A tecnologia proporciona a democratização dos meios de produção, facilitando a realização de diversas experiências artísticas no audiovisual. A cada dia surgem mais feiras editais e leis com o objetivo de fomentar a indústria e dar chances para que os realizadores tenham condições de produzir com qualidade. São filmes, programas de televisão, vídeo instalações, clips e tantos outros projetos que surgem a toda hora. Os produtores estão escrevendo, inscrevendo e dando a cara a tapa com o intuito de captar recursos para seus projetos. É bom tanto para buscar parceiros fora quanto para aquisição de programas. Tem aqueles que se juntam, formam grupos, mas no final acabam realizando por conta própria. É cinema de garagem porque a gente está fazendo ali da maneira que a gente pode, com o recurso que a gente tem e assumidamente para experimentar, para descobrir coisas. Neste macarrão de ideias tem espaço para todos. Seja nas grandes produções ou no que tal da sua casa, as expressões artísticas estão aí para todos assistirem, na tela grande do cinema ou na tela do seu computador ou na sua revista do cinema brasileiro. Você é da câmera dele? Não, não, eles estão fazendo uma matéria. Me queimar com você? É, mais ou menos, eles estão me seguindo. O hábito do brasileiro de assistir televisão já é conhecido. Vivemos um momento de expansão, principalmente com a convergência de mídias. Recentemente, uma feira no Rio de Janeiro reuniu produtores independentes, exibidores do Brasil e do mundo e muita gente com seu projeto embaixo do braço em busca de uma oportunidade para viabilizá-lo. O Rio Content Market foi um espaço para trocar ideias, refletir sobre os novos caminhos do mercado e proporcionar um ambiente para a viabilização de projetos. Muito cuidado ao entrar nesta loja. Você pode acabar encontrando o que tanto procura. A gente tem um grupo de humor que faz projetos para TV, curtas-metragens, documentários. E um desses projetos é esse que eu trouxe aqui, que é a Loja de Inconveniência, que é um programa de humor que é bem híbrido. Ele envolve várias linguagens, várias técnicas de animação. Há dois anos atrás, eu entrei no PIC Animação. Foi a minha primeira experiência nesse tipo de coisa. Foi onde eu aprendi como você cria um projeto, a melhor forma de apresentar ele. E ao longo desses dois anos, eu fui aprendendo isso e aperfeiçoando, participando desses eventos. Eu já participei do Real Screen, que é um evento de documentário lá nos Estados Unidos. o Kids Cream em Nova York, que é de animação, o Festival de Ottawa, o Fórum Brasil TV. Então, assim, já me sinto mais à vontade, assim, não tenho mais aquela insegurança toda. E aí a gente vai começar com o Multishow, com o MTV, com o VH1 e com algumas empresas canadenses de animação. O Rio Content Market, eu acho que ele se inscreve, nessa estratégia de consolidação do Rio como principal polo de cinema e TV da América Latina. As salas estão todas cheias, todas super bem frequentadas, com uma qualidade de plateia mesmo, de produtores, produtores independentes, diretores de canais, de televisão, executivos. Hoje nós estamos recebendo aqueles com quem a BPI TV já tem feito um relacionamento nos mercados internacionais há alguns anos. Facilita o processo de contato, facilita o encontro entre os nossos produtores, as nossas televisões, os nossos programadores e esses parceiros internacionais. Estou aqui com um documentário sobre a Margaret Me, que é uma ilustradora botânica que viveu no Brasil durante 30 e poucos anos e fez 15 expedições à Amazônia. Todo mundo tem uma nova ideia, um novo projeto, um novo objetivo de realização embaixo do braço, né? Então você encontra pessoas. As pessoas que estão aqui, as televisões que estão representadas, os produtores que estão representados aqui são exatamente essas pessoas que eu imagino que sejam as pessoas que se interessem pelo meu projeto. É um tipo de evento muito importante, né? É assim que esse mercado se organiza internacionalmente, né? Nos principais mercados internacionais. Eu já tive algumas reuniões muito importantes que me abriram caminhos excelentes para pensar um pouco melhor o projeto de maneira a vender internacionalmente. Assim, está um pouco embaixo de qualidade. Foi muito bom a gente ter e tal, porque a gente começou a produzir bastante para a RBS. Esse tipo de evento é muito importante para todos os programadores, exibidores, para todos os canais. Aqui é a oportunidade que a gente tem de estar com o mercado de quem produz, né? É a oportunidade que a gente tem também de dizer para as produtoras, para quem produz, que tipo de conteúdo a gente tem interesse. A gente assistiu algumas palestras agora sobre transmídia, multiplataformas e tal, que é um tema bastante explorado nesse tipo de evento, né? Sobre as novas mídias e tal. É bem legal, né? E acabamos de fazer as nossas últimas reuniões de negócio de hoje. Estamos prontos para planejar amanhã e conversar um pouco sobre o que a gente fez hoje que deu certo, as coisas que a gente pode melhorar. E é isso aí, acho que foi legal. Ele é um dos mais respeitados produtores executivos do cinema. Querido por todos, pela sua forma de conduzir o trabalho, já produziu grandes filmes brasileiros e de grandes diretores. Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Werneck, Walter Carvalho, O Homem do Ano, de José Henrique Fonseca, Gêmeas e Eu Toelhos, do Andrusha Washington, Os Desafinados, de Walter Lima Jr., Terra Estrangeira, do Walter Salles, só para citar alguns. Sua estreia na direção foi com Buffes Palanzani, uma adaptação do livro de Rubem Fonseca. E seu mais novo filme é Malu de Bicicleta. Vamos ter o prazer de conversar com Flávio Tambelinho. Flávio, querido, bem-vindo ao nosso programa, viu? Você é um convidado que eu espero há muito. Queria, assim, te perguntar, começando do começo, assim, do teu início de carreira, assim, a tua primeira produção, foi o curta do Tim Maé, é isso? Na verdade, antes, né, meu pai fazia cinema, aí quando ele morreu, eu falei, não, não quero fazer isso, não, muito complicado e tal. E eu voltei ao cinema, na verdade, através do... Bruno Barreto me chamou para ser assistente de direção no Gabriela. Olha! E foi aí que eu recomecei. O curta do Tim Maé foi, assim, a primeira direção. E como é que foi viabilizar esse primeiro trabalho, assim, que foi uma coisa só sua, né, do Tim? Eu acho, assim, esse espírito, né, do curta-metragem, né, de vamos fazer, juntar as pessoas, né? Eu até tenho essa impressão que o cinema brasileiro era mais coletivo, né? Acho que essas leis, essa competição, essa disputa, né? Tirou um pouco isso. Você juntava as pessoas cedinho, você conseguia, né? O que que te levou a produzir mais antes de dirigir junto? Ou você sempre produziu e dirigiu na mesma proporção? Todo mundo que faz cinema quer dirigir, né? Fiz muito assistente de direção e tal. E foi para um caminho que eu fui me produzindo, sabe? Foi acontecendo normalmente. Mas você acha que agora, sim, com essas novas mídias, tecnologia e coisa e tal, assim, isso tudo, de alguma forma, o cinema dialoga com isso de uma forma mais fácil? Eu acho que a gente está vivendo uma transformação parecida com o que houve com o disco, né, com a indústria fonte, em que a gente não sabe para onde vai dar. É muita velocidade, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, assim, para você ver o filme, que até, sei lá, há 10, 20 anos atrás, assim, a renda quase toda vinha do cinema, era 100% no grande cinemão. Hoje, eu acho que está 30, 40 que vem, né? E a grande questão é, assim, a distribuição. Como é que isso vai? Quem vai ver? Muitas pessoas consideram hoje o cinema meio uma vitrine. Você coloca o teu filme ali como vitrine para depois ele ecoar, né? E, ao mesmo tempo que a multimídia tem de todas as espécies, o celular, a internet, quer dizer, o conteúdo é o que conta, é sempre, né? A mostra do filme livre comemora 10 anos de idade, tem se firmando como um evento experimental e se reinventa a cada ano. O importante é ser um espaço de realizações e exibições de filmes aberto a todos os estilos. Já foram exibidos mais de 2.300 filmes. Uma vitrine, aliás, bem representativa das diferentes formas de se viabilizar um filme. Parabéns! Mostra do filme livre. Eu frequento a praça, na realidade, há três anos e meio que a gente está sempre aqui. Eu já estou um pouco craque em fazer filme sem dinheiro. Eu tenho feito os filmes de ideias simples, que eu acho que se enquadrou bem esse filme aqui na mostra do filme livre. E os roteiros mais complicados eu estou guardando para um dia que aparecer um dinheiro. O que a gente faz é juntar uma grana, chamar amigos do qual a gente também oferece alguns serviços em troca, eles trabalham no filme da gente e tal. E é dessa maneira. No caso dos meus filmes, especificamente, é sempre um processo muito longo e tal, né? Para viabilizar, porque eu nunca consegui ganhar um edital, eu acabo fazendo os filmes com o meu dinheiro. Basicamente, o que eu acho que é um filme livre, sim, são basicamente duas coisas. é um filme independente do Estado, ou seja, filmes feitos por conta própria. E uma outra vertente que eu acho que é talvez a mais complexa é mais na questão conceitual, em termos de linguagem, narrativa. Come on and cry near the river. Não dá para ficar esperando quatro, cinco anos para conseguir a grana finalmente, depois você tentou, sabe, dez editais e dez não sei o quê e tentou ir em todos os lugares para tentar captar dinheiro com desincentivo e que vai só fazendo você se tornar talvez um captador e não um realizador. Você tendo menos dinheiro e menos pressão em cima de você, você consegue ousar mais. Isso é claro, sabe? O diretor sabe que precisa mesmo aprender a fazer cinema. Quando ele ousa mais, ele tem mais risco de errar, mas ao mesmo tempo, quando ele erra, ou mesmo quando ele não erra, ele aprende muito, porque ele testou coisas diferentes. O legal é que a gente está com vários festivais, isso é uma coisa interessante, só que a gente tem que chegar nas telas de cinema e nas telas de televisão cada vez mais, com mais espaço. Muitas pessoas, empresas, coletivos e escolas de cinema que de repente não tinham espaço, não conseguiam exibir esse material, com a gente tem conseguido. É fantástico você hoje ter uma condição de fazer filmes de uma forma muito barata e também de você exibir, você consegue comprar um projetor hoje barato e fazer o seu cineclube, fazer a sua sessão. São dez anos de reflexão sobre o audiovisual, sobre tudo isso novo que está acontecendo, cada dia que passa tem mais tecnologia, tem mais acessibilidade, a tecnologia, a expressão audiovisual, e a gente também quer comprovar isso de uma forma prática, ou seja, fazendo oficinas. E o nome da oficina eu acho que já diz muito a que veio, que é faça você mesmo. Ou seja, é aquele meio batido, mas que eu acho que cada vez mais é mais por aí e é para as pessoas trazerem o que elas têm. Um filme livre não precisa de espectadores para existir, principalmente se forem humanos, que, como vimos, são seres imperfeitos e mortais. Você sabe que filme é esse? Fumaça! Silene. Silene. Sai, Fabrício! Sai, Fabrício! Vamos lá! Silêncio! Ação! No final do programa você confere a resposta. fique ligado, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não, cara, calma aí. Pô, sou muito jovem, tenho muita vida pela frente, com muita mulherzinha para pegar, põe até uma, umas assim na fita de vocês se vocês quiserem, assim. Aí, cão, o cara não está pagando não, calma. Você tem uma ideia de um filme, uma peça de teatro, música, fotografia ou qualquer expressão artística, mas não sabe como viabilizar seu projeto. Surge no mundo um novo conceito de financiamento. É o crowdfunding, que nada mais é que uma política de financiamento colaborativo. Parece complicado, né? Mas não é. mais fácil do que você pensa. Vamos deixar que o pessoal do site Multidão explique melhor esse novo conceito que nasceu na internet. Em 2009, eu fui cobrir um evento de um filme chamado A Era da Estupidez, que é de uma documentarista chamada Fanny Armstrong. Eles fizeram toda a captação do filme através do sistema de crowdfunding misto, né? O crowdfunding, ele é um financiamento colaborativo, né? A gente faz assim um paralelo dizendo que é como se fosse uma compra coletiva onde a pessoa fazer a compra de um produto ela vai apoiar um projeto. Não precisa ser uma coisa grande, não precisa ser uma coisa pequena, não precisa ser anti-ideático, não precisa ter um monstro dentro. É só ser um projeto, uma ideia. A pessoa faz o próprio orçamento e estipula o quanto ela precisa para viabilizar ele. De, sei lá, cem reais a trezentos mil. podem colaborar através de cotas que você estabelece e você oferece recompensas não monetárias em troca. Por exemplo, você pode oferecer um crédito como um apoiador, você pode oferecer uma cópia em DVD, uma cópia baixada por internet, por um código, você pode oferecer a pessoa participar do filme, dependendo da qual cota ele está pagando dentro do seu orçamento. para realizar a sua ideia, você não precisa necessariamente entrar em editais ou colocar os seus projetos nas leis. A ideia de formar um grupo de amigos, criar um blog e na sua página exibir seus próprios filmes não tem nada de novo, mas é uma solução que toma forma a cada dia. Não existe banda de garagem? Então, também existe o cinema de garagem, um blog criado por atores que também são produtores, editores, roteiristas e diretores. O cinema de garagem basicamente é experimentação. Nós somos atores, a gente está acostumado a estar do lado de cá das câmeras e a gente tinha muita vontade de ir para o lado de lá para contar as nossas histórias. A gente decidiu criar um roteiro, pegar uma câmera, em princípio foi uma câmera caseira, pesquisar linguagem de movimento de câmera, de luz, tudo muito experimentalmente, tudo muito intuitivo. A gente não quis de alguma forma buscar esse conhecimento que não fosse na prática. Então, o cinema de garagem é aprender fazendo. É uma escola, totalmente. É um projeto experimental de aprendizado na prática, de experimentar mesmo. Na medida que os filmes vão sendo criados, a gente vai vendo o que precisa e cada um vai correndo atrás. Nós queremos contar as nossas histórias, nós queremos compartilhar, porque no nosso site a gente disponibiliza o filme e o processo que a gente teve de filmagem. A gente tem essa pretensão de fazer, de repente, um festival de cinema de garagem, convidar outras pessoas para juntarem a gente e continuar fazendo os nossos filmes, nossos projetos, de repente, abrir um espaço para outras pessoas no site. Primeiro, você tem que acreditar no que você está fazendo e ter prazer no que você está fazendo, sabe? Porque, muitas vezes, o processo de feitura de um filme é melhor do que o resultado depois. Você fazer o que você quer fazer, o que te interessa fazer, mas pensando também em comunicar. Eu não acredito em filme que olhe o próprio umbigo e que a pessoa acha que ela é genial e que ninguém entendeu. Tudo bem, isso é um nicho. O que te interessa no cinema agora você fazer como produtor, como diretor? Hoje, assim, os filmes... Você tem um filme muito grande em que você tem valores de mercado e de lançamento, tipo Bruna Surfistinha, ou filme muito pequenininho, em que você sabe que vai ficar ali num circuito mais alternativo, assim... Então, eu penso hoje que você tem que ir para um desses dois lados, porque no meio é complicado. No lançamento médio para o cinema brasileiro é complicado. Não tem espaço. É, eu tive essa experiência agora com o Malu, é difícil, porque você daí não tem tanto recurso para lançar, mas o filme tem comunicação... É, foi um filme muito bem falado, muito bem criticado. É, super, entendeu? Super bem falado, mas é assim, quando você lança um filme e tem quatro concorrentes ao Oscar junto, é complicado. Então, eu acho importante, assim, eu acho que a questão hoje, no principal, é roteiro, roteiro bom. Uma nova geração de roteiristas que se preocupe mais em ser roteirista do que ser diretor de cinema. A melhor maneira de se viabilizar de se viabilizar algo em um audiovisual no Brasil é ter uma distribuidora na frente. E o que que te interessa fazer agora? Tem algum projeto? É, estou produzindo agora, estou produzindo o Agamenon, que é lá com o pessoal daquela, com o Hubert e o Marcelo Madureira, que é um falso documentário, tipo o Zellig, né, Forrest Gump, acho que é um filme que tem muito efeito, diferente, que foi muito material de arquivo. Tem um de direção, que é o roubo da Chácara do Céu, que eu fiz com o Raul Mourão, acho que é sobre roubo de arte, Santa Tereza, baseado naquele roubo que houve em pleno carnaval. A gente criou dois personagens doidos, estrangeiros, então estou aqui, batalhando, garimpando. Está certo, querido. Olha, eu queria te dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, assim. É, bem-vindo, querido. Desde que o cinema é cinema, o mundo tem os olhos voltados para as telas grandes. Ao longo dos anos, foram criadas muitas escolas com o objetivo de formar cineastas. Pode ser em Nova Iorque, Madri, Buenos Aires ou Cabo Verde. O importante é conhecer a linguagem e saber como usá-la para emocionar milhões de espectadores. Vamos iniciar uma série sobre escolas internacionais com estudantes brasileiros que toparam o nosso desafio de mostrar a escola e contar as aventuras de estudar cinema no exterior, num vídeo feito por eles mesmos. Para começar, a Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de Los Banhos, em Cuba, na visão de seus próprios alunos. Olá, Júlia, e olá a todos da Revista de Cinema Brasileiro. Estamos aqui em Cuba. Essa é a ICTV, Escolha Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de Los Banhos. Bem-vindos. Na escola, somos mais de 120 alunos de todas as partes do mundo, divididos nos três anos de curso regular. Atualmente, somos 18 alunos brasileiros de todas as regiões do país. Como estudamos em tempo integral, vivemos aqui mesmo na escola. Cada estudante tem seu próprio quarto e, assim, um pouquinho mais de privacidade. Não é um hotel cinco estrelas, mas dá para viver bastante bem. O ano letivo da ICTV vai de setembro a julho e o primeiro ano é chamado Polivalência, onde os alunos passam por todas as áreas do cinema, desde o roteiro até a edição. E, ao final do primeiro ano, cada estudante dirige um curta de três minutos em 16 milímetros. Primeira. Segunda. No segundo ano do curso, os alunos se dividem finalmente entre as suas especialidades. São sete. roteiro, produção, direção, fotografia, som, edição e documentário. É na especialidade de edição que na escola a gente edita tanto ficção como documentário. Temos práticas como viola, com avide, com final cut e diversos outros programas de edição de imagem. Uma das coisas mais interessantes da escola é essa possibilidade de fazer trabalhos práticos. A regressista por vocação foi um empreado em estadística de uma ruta de ônibus. e a minha mãe, costureira. meu pai morreu sem alcançar o título de campeão nacional de ajedrez. No segundo ano, os estudantes de fotografia realizam curtas em vídeo digital e no terceiro ano, as teses também curtas em 35 milímetros. no terceiro ano, a nossa tarefa aqui é trabalhar em cima de um roteiro de longa-metragem, nosso primeiro longa-metragem, em que durante o ano inteiro a gente vai trabalhando na ideia e trabalhando na escritura desse roteiro a partir de assessorias com professores e profissionais de várias partes do mundo. Esse aqui é um dos estúdios de finalização de som da escola, 5.1, onde a gente mescla, edita e equaliza os sons dos nossos trabalhos finais de teses, tanto de ficção quanto de documentário. No meu caso, quem está fazendo esse trabalho comigo é o Gleidson, que trabalha com som. Eu acho que além de dominar a técnica, é muito importante pensar no som como um elemento narrativo e expressivo dentro do cinema. Brasil, Rio de Janeiro. Checoana. Panamá. E agora o resultado do que filme é esse? Fumaça. Silene. Silene. Sai, Fabrício. Sai, Fabrício. Vamos lá. Silêncio. Ação. O filme de hoje é a comédia Saneamento Básico, na direção Jorge Furtado, no elenco Uma Constelação. Fernanda Torres, Wagner, Moura, Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Tonico Pereira e Paulo José. O filme conta a história de um grupo de moradores de uma pequena cidade que, diante da dificuldade de fazer uma obra de saneamento, acaba produzindo um filme de ficção. Você também pode participar do programa enviando seus vídeos para a produção. Visite o nosso site, estamos cheios de novidades. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau. Inconvenências Esse aqui é o meu projeto. Eu só busquei. Tchau. 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 Tchau.